Neste vídeo nós queremos falar sobre empréstimos. Vou escrever aqui. Empréstimo. Vamos falar aqui um pouco sobre a matemática do empréstimo. Na verdade este vídeo não é propriamente sobre finanças, é mais sobre matemática e mais concretamente sobre progressões geométricas. E então vamos ver o que é que isto tem a ver com um empréstimo. Então vamos supor que nós fizemos um empréstimo e que o banco nos emprestou, não sei, 200 mil euros. Vamos supor que o banco nos emprestou 200 mil euros para, não sei, para comprar uma casa. O mais típico é a pessoa querer comprar uma casa ou chamar de crédito à habitação. Então vamos supor que uma certa pessoa fez aqui um certo empréstimo, um crédito à habitação de 200 mil euros. E vamos supor que essa pessoa está a pensar pagar esse dinheiro em 30 anos. Ou seja, em 360 meses. Isto porquê? Bem, porquê que eu digo aqui em meses? Porque normalmente estes créditos são pagos todos os meses e portanto tudo isto funciona mais à base do mês. Então vamos supor que temos uma taxa de juros, uma certa taxa de juros, uma certa taxa de juros de 6%. Bem, mas se temos uma certa taxa de juros de 6% e vamos supor que este aqui, os 6%, é a taxa de juros ao ano, então vamos ter aqui uma correspondente taxa de juros de 0,5% ao mês. Esta aqui é a taxa de juros ao mês. É aquela taxa de juros que se aplica todos os meses para nós sabermos quanto é que temos de pagar em juros naquele mês. Bem, o que acontece na prática é que quando nós vamos ao banco e pedimos então um empréstimo destes, tipicamente o senhor lá do banco faz lá umas contas, às vezes vai a uma tabela ou outras vezes, o mais comum até é colocar estes valores todos no computador e o computador diz quanto é que a pessoa vai ter de pagar por mês. Vamos supor que o banco disse que a pessoa iria ter de pagar 1.200 euros por mês da chamada mensalidade. Então o que nós vamos fazer na prática é pagar 1.200 euros em cada mês e pagamos isso durante 360 meses. Ao fim destes 360 meses nós temos tudo pago. Não só pagámos o dinheiro que estávamos a dever, estes 200.000 euros, como além disso pagámos todos os juros que de certa forma foram incluídos nessas mensalidades de alguma forma. E portanto o que nós queremos ver neste vídeo é como calcular esta mensalidade aqui. Então, e o que é que acontece na prática? Bom, na prática nós vamos lá ao banco, eles emprestam-nos estes 200.000 euros e portanto nós ficamos a dever 200.000 euros ao banco. No final do primeiro mês o que é que acontece? No final do primeiro mês eles vão aplicar esta taxa de juro. Portanto, não só estamos a dever este montante, como vamos ficar a dever no fundo também a taxa de juro que foi aplicada a este montante. Ou seja, vamos multiplicar isto por quê? Vamos multiplicar isto por 1,005. Este 0,005 no fundo é aqui a taxa de juro. Este 1 vem do facto de ficarmos a dever esta quantidade mais a taxa de juro de 0,005. Mas o que é que aconteceu também neste mês? Bem, neste mês nós entretanto já pagámos uma mensalidade. Ou seja, já pagámos 1.200 euros. Então, esta quantidade aqui vai ser o montante que nós ficamos a dever ao banco no final do primeiro mês. Mas entretanto passa mais um mês e o banco vai aplicar de novo a taxa de juro. Então ele multiplica isto de novo por 1,005 para saber quanto é que nós estamos a dever ao fim do segundo mês. Mas entretanto nós pagamos, pagamos qualquer coisa. Voltamos a pagar 1.200 euros. E temos aqui o montante que ficamos a dever ao banco depois de dois meses de empréstimo. Bom, e nós podemos continuar por aí adiante. Isto vai se repetir ao longo de 360 meses. Ou seja, se eu continuar aqui a fazer esta conta estes parênteses vão começar a abrir cada vez mais. Aqui, quando chegarmos a 360 parênteses aqui ou seja, quando completarmos todo o período do empréstimo isto aqui vai ser igual a quanto? Vai ter de ser igual a zero. Porque no final nós queremos ter tudo pago. Não ficar a dever de nada ao banco. Então a questão aqui é como é que o banco consegue perceber qual é que é este valor este valor aqui que se vai mantendo constante ao longo de todos os meses de forma a que no final tudo isto bata certo. Ou seja, no final o empréstimo fica pago e ao mesmo tempo pagamos todos estes pequenos montantes que se foram acumulando de certa forma de juros ao longo dos meses. Portanto, esta quantidade aqui que é a mensalidade nós vamos chamar P. E para percebermos como é que o banco calcula aqui esta mensalidade nós vamos, digamos, subir um nível em termos de abstração. Vamos ver isto em geral. Ou seja, vamos supor que L é o montante de empréstimo. É o montante de empréstimo. Que aqui eram 200 mil euros. Depois, vamos supor que I I vai ser o juro por mês. Muito bem. Aqui era, neste caso, 0,5% ou 0,005. Depois, vamos supor que N vai ser o número de meses em que nós vamos querer pagar o empréstimo. Neste caso eram 360, ou seja, 3 anos. Portanto, é o número de meses. E finalmente, vamos supor que P vamos supor que P P vai ser este valor aqui este número misterioso ao qual nós chamamos mensalidade. É o montante que nós vamos ter de pagar todos os meses. Parte deste montante serve para abater empréstimo. Parte deste montante serve para pagar juros. No final, tudo isto tem de bater certo. nós vamos pagar sempre a mesma quantidade sempre a mesma mensalidade todos os meses e no final vamos ter as contas saldadas com o banco. Então, agora aqui com todos estes valores em abstrato nós podemos reescrever esta expressão aqui. Vamos ver como é que fica. Portanto, nós por um lado temos aqui o montante inicial que neste caso vale L. Nós colocamos aqui L. Depois, nós vamos multiplicar ao fim do primeiro mês vamos multiplicar por 1 mais I. Reparem que aqui está 1 mais I. 1 mais I. O que é que é isto? Isto aqui vai ser o montante em dívida ao fim do primeiro mês mais o juro. Mas, entretanto, há aqui esta mensalidade que, entretanto, nós pagamos. Isto aqui vai ser o que eu estou a dever ao banco ao fim do primeiro mês. Mas, entretanto, ao fim do segundo mês o banco vai voltar a aplicar aqui a taxa de juro e, portanto, vai voltar a multiplicar isto por 1 mais I. Mas, entretanto, eu também lhe pago mais uma mensalidade. Portanto, entretanto, temos de subtrair aqui a mensalidade que eu paguei. E isto aqui vai ser o que eu estou a dever ao banco ao fim do segundo mês. Bem, e nós podemos ir por aqui além. Entretanto, estes parênteses vão se largando. Nós vamos colocando aqui mais parênteses e, quando tivermos aqui 360 parênteses, bem, neste caso não são 360. Neste caso aqui eu estou a supor que são N. Ou seja, quando nós tivermos aqui N parênteses, quando nós tivermos aqui N parênteses, então, vamos ter aqui toda uma certa expressão que eu sei que vai ter de ser igual a zero. Eu quero que esta expressão seja igual a zero. E a questão é como encontrar aqui este P para que isto no final dê zero. Como determinar aqui esta mensalidade. No fundo, o que nós queremos é resolver esta equação aqui para P, em ordem a P. E como fazer isto? Bom, parece não ser simples, mas vamos ver como é que conseguimos fazer isto. Então, para perceber como encontrar aqui este valor de P, vamos ver aqui alguns exemplos. Imaginem que o N aqui é igual a 1. Vamos ver esta situação mais simples. Então, para N igual a 1 isto corresponde a quê? Isto corresponde a um empréstimo que eu pago todo o empréstimo logo no final do primeiro mês. Então, eu peço ao banco um montante L. No final do mês, o banco vai multiplicar isto por 1 mais I e isto aqui vai dar o quanto eu tenho de pagar ao banco. Eu vou ter de pagar ao banco uma certa quantidade que no fundo vai ser a minha mensalidade, embora seja uma só mensalidade. Eu vou ter de pagar uma certa mensalidade de forma a ficar de contas saldadas com o banco, ou seja, de forma a que isto dê zero. Este é o montante em dívida ao banco, o montante do empréstimo mais o montante de juro e depois eu pago uma certa quantidade. Portanto, se eu resolver agora isto aqui em ordem a P, eu vou ficar com o quanto? Bem, o P passa ali para o outro lado, que eu posso escrever aqui do lado esquerdo, fica P igual a L vezes 1 mais I, que é a mesma coisa já agora que P a dividir por 1 mais I igual a L. E agora perguntam vocês, então, mas se nós queremos descobrir ali o P, porquê que nós escrevemos esta equação aqui? Bom, já vão ver, vão ver que isto vai criar aqui um certo padrão e, portanto, interessa-nos ter a equação aqui neste formato. Vamos ver agora o que é que acontece se o N for igual a 2. Se o N for igual a 2. Bom, vamos também pedir L de empréstimo, depois, ao fim do primeiro mês, o banco vai multiplicar por 1 mais I para calcular a nossa dívida ao fim do primeiro mês, mas nós vamos pagar uma certa prestação, P. E depois, ao fim do segundo mês, o que é que o banco vai fazer? Vai voltar a multiplicar por 1 mais I para calcular a nossa dívida e nós voltamos a pagar mais uma prestação, que vai ser igual à prestação do primeiro mês. E vamos querer que no final tudo isto dê zero para, digamos, ficarmos de contas saudadas com o banco. Cá está. Então, vamos tentar resolver isto em ordem a P. Até vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui a cor deste P. Ambos são P's, mas nós vamos ver onde é que vai ter este P e onde é que vai ter este P no final. Então, nós vamos dizer que isto é equivalente. Reparem, este P vai passar para o outro lado, mas nós escrevemos aqui do lado esquerdo. Então, fica P igual a L vezes 1 mais I menos, bem, menos este P que é rosa e depois vamos ter tudo isto multiplicado por 1 mais I. Então, agora, o que é que vamos fazer? vamos dividir por 1 mais I. Então, vai ficar o quê? Vai ficar P a dividir por 1 mais I igual a L vezes 1 mais I menos este P aqui, a rosa. E agora, vamos passar o P para o outro lado. Vamos baixar aqui um pouco para poder ver as contas. Então, vai ficar este P que, entretanto, vem aqui para este lado. depois, depois fica mais P vezes 1 mais I e o que é que ficou do lado direito? Ficou L vezes 1 mais I. E agora, vamos dividir tudo por 1 mais I. Vai ficar quanto? Vai ficar o P, aqui a rosa, a dividir por 1 mais I mais P a dividir por 1 mais I. Mas, entretanto, este já estava dividido por 1 mais I. Portanto, fica 1 mais I ao quadrado. Então, isto tudo vai ficar igual a L. Então, estamos a perceber que começa a criar aqui assim um certo padrão. Reparem, se for 1 mês, temos P a dividir por 1 mais I igual a L. Se for 2 meses, temos P a dividir por 1 mais I mais P a dividir por 1 mais I ao quadrado igual a L. E nós poderíamos continuar. Por exemplo, se fizermos N igual a 3, ou seja, para 3 meses, nós podíamos escrever também esta equação e ir manipulando. Nós aqui não temos tempo de fazer isso. Eu vou colocar aqui umas reticências. Mas, se continuássemos por aqui abaixo, chegaríamos à conclusão que P a dividir por 1 mais I mais P a dividir por 1 mais I ao quadrado mais P a dividir por 1 mais I ao cubo era igual a L. Se quiserem, façam as contas. Eu encorajo-vos a fazer isso. escrever aqui esta equação. Claro que aqui vão ficar mais parênteses porque se trata de N igual a 3, de 3 meses. Mas, se manipularem isso algebricamente de uma forma análoga ao que foi feito aqui, vão acabar por chegar à conclusão que tem esta equação aqui. Em geral, em geral, em geral, em geral, podemos dizer que L vai ser igual. E reparem, eu aqui, em cada uma destas expressões, eu posso pôr o P em evidência. E, portanto, em geral, eu posso pôr aqui o P em evidência. L vai ser igual a P vezes... E o que é que fica aqui? 1 sobre 1 mais I mais 1 sobre 1 mais I ao quadrado, vai ser o que sobra aqui se eu colocar o P em evidência, mais 1 sobre 1 mais I ao cubo, mais etc, 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 até chegar a 1 sobre, porque eu estou a escrever o caso geral de ter N meses, então, aqui, reparem, N igual a 3, eu ia até aqui à potência 3, N igual a 2, eu ia até à potência 2, portanto, para N meses, eu vou aqui até à potência N. E cá está. O que está aqui, vocês devem reconhecer como sendo a soma de uma progressão geométrica. Vamos escrever isto. Portanto, o que está aqui, o que está aqui é a soma de uma progressão geométrica. E até podemos escrever isto aqui com o somatório, escrever isto de forma um pouco mais compacta. Podemos escrever assim, soma, e agora vou colocar aqui 1 sobre 1 mais I, reparem, 1 sobre o mais I elevado a qualquer coisa, que eu vou colocar aqui, não sei, vou colocar aqui um índice J, que representa aqui este valor que vai aumentando, reparem que aqui também temos uma potência, só que é a potência 1. Ou seja, o J começa em 1. O J começa em 1 e vai até N. Toda esta expressão pode ser escrita desta forma. Isto é, a chamada soma de uma progressão geométrica. De razão Q? De razão 1 sobre 1 mais I. Então, agora vamos tentar calcular esta soma aqui de uma forma mais simples. É claro que nós podíamos fazer toda esta soma cada vez que nós queríamos fazer isto. Reparem que o objetivo final vai ser calcular o P. Portanto, no fundo, nós queremos passar tudo isto a dividir aqui L sobre tudo isto vai ser o P, que é aquilo que nós queremos calcular. Mas vamos então tentar calcular aqui esta soma que vamos chamar S, que também vai ser esta soma aqui. Então, para isso, vamos considerar aqui a razão desta progressão geométrica, que é 1 sobre 1 mais I. Há uma forma que, no fundo, é um truque para nós calcularmos o valor de S. E o truque é o seguinte, nós pensamos assim, ok, o S, o S é R elevado a 1, reparem que tem R elevado a 1, mais R ao quadrado, mais R ao cubo, mais etc, 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 mais R elevado a N. Então, vamos pensar assim, ok, se S é igual a isto, quanto é que vale R vezes S? Ou seja, então, R vezes S vai ser o quê? Bom, eu vou multiplicar aqui deste lado por R e aqui deste lado também por R. Ou seja, aqui fica R elevado a 1 vezes R vai dar R ao quadrado. Vai dar R ao quadrado. Depois, o R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Depois, etc, etc, o R ao cubo vai dar R à quarta, por aí adiante, por aí adiante. Reparem que, aqui, antes deste, havia um R elevado a N menos 1. Bom, o R elevado a N menos 1 multiplicado pelo R vai dar R elevado a N. Bem, e entretanto, fica este R levantado a N que multiplica por R e fica R elevado a N mais 1. Então, agora vamos fazer uma coisa estranha que é, se isto é igual a isto e isto é igual a isto, então, quanto é que será isto menos isto? Vamos escrever aqui. Vou baixar mais um pouco. Então, então, reparem, S menos R vezes S vai ser o quê? Bom, este menos este há de ser tudo isto menos tudo isto. Mas, tudo isto menos tudo isto é o quê? Bem, temos aqui o R elevado a 1, mas depois ficamos aqui com R ao quadrado menos R ao quadrado e estes dois cortam. R ao cubo menos R ao cubo e estes dois cortam. E vão cortando por aí adiante, este corta algures aqui, este corta com este e sobra aqui no final um R elevado a N mais 1. Então, ficamos com R elevado a 1 menos R elevado a N mais 1. Então, agora aqui, este S pode ser colocado em evidência, então, ficamos com S vezes 1 menos R igual a R menos R elevado a N mais 1. E agora, dividindo tudo por 1 menos R, ou seja, passando o 1 menos R a dividir aqui para este lado, podemos escrever que S vai ser igual a R menos R elevado a N mais 1 tudo sobre 1 menos R. E aqui temos uma fórmula que nos dá o S em função do R, em função desta quantidade aqui, que só depende do juro. E agora, podemos pegar nesta expressão aqui, no nosso S, substituir aqui e resolver para P para calcular a nossa mensalidade. Reparem, eu tenho que L vai ser P vezes toda esta quantidade, que é S, que é esta quantidade que está aqui. Então, posso escrever aqui R menos R elevado a N mais 1 tudo sobre 1 menos R. E se quisermos resolver aqui em ordem a P, podemos passar isto para este lado, como é uma fração, na prática, escrevemos aqui deste lado invertida e podemos dizer que isto aqui vai ser equivalente a ter P igual, igual a quanto? Igual a L vezes 1 menos R, tudo a dividir por R menos R elevado a N mais 1. E aqui temos a nossa fórmula que nos dá a mensalidade a pagar em função, por um lado, do montante do montante de empréstimo inicial e, por outro lado, em função aqui desta expressão que só depende de R, sendo que o R só depende aqui do juro mensal. Então, vamos aplicar isto ao nosso problema inicial. Vamos supor, então, que nós tínhamos pedido os tais 200 mil euros. Vamos supor que temos um juro mensal de 0,5%, ou seja, 0,005. E, finalmente, vamos supor que queremos pagar isto tudo em 360 meses. Muito bem. Vamos buscar a nossa calculadora. Então, a primeira coisa que nós temos de calcular é o R. E o R é igual a 1 a dividir por 1 mais i. Então, vamos fazer 1 a dividir por 1 mais 0,005. E isto vai dar 0,995. Bom, arredondando. 0,995. Então, vamos escrever aqui. R igual a 0,995. Isto aqui tem um redondamento e estou aqui a perder alguma precisão, mas não deve ser um grande problema e, de qualquer forma, isto é só um exemplo. Então, vamos buscar a nossa calculadora de novo. Então, vamos fazer aqui L e o L são 200 mil vezes 1 menos 0,995 que é o R fecha parênteses a dividir por 0,995 menos 0,995 elevado a n mais 1. Como o n são 360 vamos fazer aqui 361. Bom, isto claramente eu não conseguiria fazer de cabeça. Então, vai ser aproximadamente os tais 1.200 euros. Então, podemos dizer que o P a mensalidade a pagar é aproximadamente 1.200 euros. Esta é a quantidade que temos de pagar mensalmente para que no final do empréstimo as contas fiquem saldadas com o banco. E pronto, da próxima vez que forem pedir o empréstimo não precisam de confiar no banco ou ir buscar uma fórmula misteriosa que vos acaba por dar uma mensalidade a pagar todos os meses. Podem fazer as contas diretamente aqui com estas fórmulas e chegar a uma mensalidade fixa que vocês vão pagar ao longo de um certo período e de forma que no final desse período vocês fiquem com contas saldadas com o banco. Ou seja, fique todo o empréstimo pago todo o montante em dívida fique pago e ao mesmo tempo todos os juros que vocês ficaram a dever ao banco ao longo dos vários meses fiquem também pagos. Esta é a fórmula que vos permite calcular a mensalidade fixa a pagar ao banco.